Bom dia, o Fato Maringá fala ao vivo aqui da Câmara Municipal. Hoje foi discutido a questão do plano de mobilidade urbana, foi já aprovado em primeira discussão e eu estou em companhia do secretário de mobilidade urbana, Gilberto Pulpo, que veio também para esclarecer aos vereadores qualquer dúvida que existisse a respeito desse plano. Com essa aprovação, o que acontece agora, Gilberto? É, aprovação importantíssima para a cidade, é uma exigência legal, todos os municípios com mais de 250 mil habitantes têm que ter. Esse plano foi discutido durante vários anos por toda a coletividade, então não é um plano da Prefeitura, não é um plano da Câmara. Os dados foram abertos à população, que teve toda a oportunidade de dar as suas sugestões e tudo mais. Isso foi compilado e finalmente chegamos na etapa final agora, que é a aprovação pela última instância, que é a Câmara de Vereadores. Aproveito para agradecer todos os vereadores pelo empenho, participaram das assembleias e tudo mais lá no passado, então não era surpresa para ninguém o que foi apresentado aqui hoje. O plano de conhecimento geral está na internet, inclusive, com muita transparência e com uma boa participação popular, o que é mais importante. Se caso não viesse a aprovar esse plano, o que ia acontecer para a Secretaria? O município pode sofrer sanções, principalmente quanto à impossibilidade de repasses do governo federal, estadual ou até de financiamentos externos para a questão do trânsito. Então é uma obrigação legal, houve um atraso devido à pandemia, todos os municípios sofreram com isso, porque era impossível fazer as pesquisas origem e destino, o trânsito ficou totalmente diferente durante a época da pandemia, foi isso que atrasou o Plamóbio, mas ele já deveria estar pronto aí há mais de dois anos. O projeto apresentado pelo Executivo veio bem completo, a gente teve a oportunidade de conversar nos bastidores com os vereadores e tirar algumas dúvidas. A presença do secretário foi fundamental para também dar essa sustentação. E na apresentação a gente deixou claro que a comunidade precisa ter um trânsito mais seguro. Nós precisamos pensar em meios mais sustentáveis. E esse plano de mobilidade ele dá a direção para que a cidade seja mais moderna, seja mais segura, que a gente acredite realmente que quando o semáforo está fechado a gente vai poder atravessar com segurança, de que o pedestre tenha também a consciência de atravessar no momento certo. Enfim, trabalhar as ruas, a cidade, os investimentos na direção da proteção à vida, uma cultura de paz para que as pessoas sejam menos agressivas ali. Você vê um trânsito sempre estressado, pessoas cortando a frente da outra, atravessando, xingando, e é um lugar onde você está com uma arma na sua mão. Então realmente você precisa trabalhar a educação no trânsito, sem dúvida alguma, não são só investimentos financeiros e estruturais, mas a gente precisa trabalhar isso, porque só mudando essa cultura, entendendo que talvez é melhor ir a pé do que ir de carro, é melhor ir de bicicleta do que qualquer outro sistema, diminuir a poluição, todas essas coisas vão dar um sentido de civilidade melhor para a gente. Às vezes a gente está passando ali nas ruas e não é raro, você vê as pessoas paradas naquela faixa onde a prioridade é dela e ninguém para, e o pedestre também não dá com a mão. Então fica aquela, ou fica do celular olhando, então estou pondo culpa e ninguém, mas precisa de educação. Poxa, estou próximo de uma via, dou o sinal e atravesso, vejo um pedestre chegando, diminuo porque ele pode atravessar. E aí com isso você consegue um trânsito seguro e tem tudo a ver, Carlos, a questão da educação nisso. Então, muito importante essa lei que foi votada hoje em primeira votação, é a lei 110-2022. Se você tem alguma dúvida, pode entrar no site da Prefeitura que no portal da transparência você vai encontrar todo o conteúdo do plano de mobilidade da cidade de Maringá. Com o vereador Alex Chaves, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Amém. Amém.